Porque o incêndio devastou uma grande área de vegetação seca entre Jampruca e Campanário. A polícia faz levantamentos para confirmar se o incêndio começou por fogo, para destruir lixo. Meu Deus! É em outro ponto agora, Fantônio, que você vai falar. Muito bem, Nicomédias. Agora, essa questão aí entre Jampruca e Campanário. Ô, Nicomédias, a hora que você souber como é que foi que isso começou, o que aconteceu, queimou uma vegetação seca, numa extensão muito grande. Só para se ter uma ideia, Nicomédias, um dos prejudicados, uma pessoa, contabilizou um prejuízo de 300 mil reais. Com esse fogo, essa queimada em toda essa área entre Jampruca e Campanário. A vegetação está muito seca, Nicomédias. A gente viaja aí pela BR-116 e a gente observa o amarelo tomou conta do terreno em grandes extensões. E aí, o que aconteceu? Por que esse fogo aconteceu, Nicomédias? Segundo, foi apurado pela polícia. As autoridades estão tentando identificar quem foi o morador, qual foi o morador que, ao tentar atiar fogo em lixo para destruir, para consumir, acabar com uma quantidade de lixo, o fogo alastrou e acabou provocando isso aí, Nicomédias. Esse prejuízo todo para o meio ambiente entre Campanário e Jampruca. Os moradores, quando a polícia, quando as autoridades ficaram sabendo, o fogo já tinha pelo menos 12 horas que consumia vegetação. Então, não foi chamado imediatamente. E aí, quem foi que colocou fogo no lixo? Essa é a pergunta. E aí, vai entrar em ação o Curió. Diz que denuncia um 8.1. A sua informação não é importante, a sua identidade não. Ajuda as autoridades a identificar quem é essa pessoa que, ao colocar fogo em um monte de lixo, o fogo descontrolou, saiu do controle da pessoa e aí se alastrou pela vegetação. De outra parte, as autoridades pedem também no Nicomédias que quem é absolutamente proibido colocar fogo nessa época do ano, não. Mas tem que se tomar rigorosas medidas de proteção em torno do local onde vai fazer essa atividade, pedir até mesmo o apoio das autoridades, no caso do IEF ou o Corpo de Bombeiros, para poder se fazer isso, para que não aconteça essa destruição aí em Nicomédias. Por pelo menos três dias, as chamas consumiram uma vegetação muito grande, deixaram prejuízos, ameaçaram residências. Nicomédias, não queremos ver aqui o que tem acontecido em alguns pontos do Brasil. Até morte de pessoas, morte de brigadistas, ao tentar apagar esses incêndios, controlar, proteger as pessoas. Às vezes até um brigadista perde a vida. Não queremos isso. Então, o que a pessoa tem que fazer, Nicomédias, é ter consciência, saber o que fazer, ter a consciência de não provocar incêndio de forma alguma, porque a vegetação está muito seca. Você vê pelas imagens aí, Nicomédias, o risco que as pessoas correram. A gente falou isso na abertura do balanço aqui, está mostrando a imagem de Governador Ladares, uma imagem panorâmica no entorno da cidade, é tudo acinzentado, né? É, vem essa fumaça de todo lado aí, vegetação seca, aí é veneno para idoso, para criança, quem é que aguenta? Para nós outros, né? Já falei aqui, nós outros comunicadores, que dependemos de estar com a voz palizada aqui, estabilizada, para trazer o noticiário, aí não tem nem ar para a gente respirar, está respirando, é contaminação, fulígio, fumaça. Estrembaga a voz da gente daqui para ali, rapaz, sem contar os outros problemas que o Fantônio já falou, né? Risco de morte de pessoas, né? Dos próprios brigadistas que estão lutando para combater, né? A edição colocou ali, foi intencional, é uma pergunta, vai saber, né, Fantônio? Vão aguardar a investigação da polícia aí, é lamentável. Meu, sou que falava, Fantônio, já morreu, sou Antônio. Todo dia sai um bobo de casa, né? O Gabigol fala, se sair um bobo de casa, um esperto, dá negócio. Mas o que eu quero dizer sobre o bobo de sair de casa, todo dia sai um bobo de casa com isqueiro no bolso, né? Para tacar fogo em vegetação, né? Como é que pode? Isqueiro ou fósforo, sei lá, cruz credo. Obrigado, Fantônio, depois você volta aqui, meu amigo. Água, Fantônio, vou pedir água. Estou pedindo paz, mas eu peço água. Água sobre a nossa região. Amanhã, Fantônio. Se o Júnior Albuquerque te convocar para vir para Valadares, você venha preparado, vestido de preto. Vamos fazer a dança da chuva aqui no estúdio. Se você tiver, será um prazer você participar com a gente aqui ao vivo da dança da chuva. Você e Vitor Cuic, esse cabelo imbatível dele aí. Tamo junto. Amanhã vamos fazer aqui a dança da chuva, viu? Pela fé, pela fé. Você acredita que vai dar certo? Se os índios fazem, dá certo.